Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanketa, professor e pesquisador. Você já deve estar acostumado com os meus vídeos aqui na internet para apresentar conhecimentos, para apresentar para vocês aqui oportunidades com o mercado de crédito de carbono, haja vista a minha experiência nessa temática. Eu quero compartilhar ao máximo possível essa experiência, esses conhecimentos com vocês que estão interessados, focados em participar no mercado de crédito de carbono e também elaborar projetos de crédito de carbono. Eu sou membro do IPCC, do painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que reúne cientistas do mundo todo para tratar das questões das mudanças climáticas e das metodologias de quantificação de carbono. E também atuo nas COPS, conferências das partes da ONU sobre mudanças climáticas. E por falar em COPS, nós estamos agora no momento da COPS 27, uma COPS bastante importante que vai definir mecanismos de mercado, regulamentação desses mecanismos de mercado no mercado que vem por aí. Então nós estamos bastante animados, bastante otimistas. Além de atuar na academia por um bom tempo, já tenho aí uma trajetória de 37 anos de experiência, a experiência ajuda bastante em certos momentos, na verdade, também tenho a possibilidade e a oportunidade de desenvolver vários projetos concretos, haja vista a nossa interação com o mundo corporativo, com as empresas, com as fundações, com os órgãos de governo. Então nós temos uma trajetória aí de bastante experiência no assunto, na lida com essas interações, com essas parcerias. E também eu já trabalhei em empresa privada, tive também a oportunidade de desenvolver vários projetos muito práticos durante esse tempo todo dessa trajetória. E o meu objetivo aqui, exatamente, é trazer essa experiência, esse conhecimento adquirido, para que vocês possam aproveitar e possam também interagir comigo. Ok, então, feita essa apresentação, vamos adiante. Hoje nós vamos repercutir aqui, vamos tratar de um assunto que, certamente, muitos de vocês têm grande interesse. Aqueles principalmente mais iniciantes na matéria, aqueles que estão começando a encontrar aí o desejo, despertar o desejo de atuar no mercado de crédito de carbono, desenvolver projetos de crédito de carbono, transacionar crédito de carbono. Então nós vamos ver aqui, neste vídeo em particular, como se iniciar no mercado de carbono. Principalmente para os profissionais mais jovens, os consultores, os profissionais autônomos, aqueles que estão nas ONGs, nas empresas, começando neste contexto, neste mercado de crédito de carbono, nesse assunto relacionado às mudanças climáticas, da governança corporativa em termos de carbono, na gestão climática, todas essas temáticas, inclusive nos inventários de emissões de gás de efeito sulfa e todos os assuntos afins, atinentes a essa questão toda do mundo, das mudanças climáticas e também dos projetos de crédito de carbono, do mercado de crédito de carbono. Ok? Então, vamos ver isso. Neste vídeo, não perca. Bem, lembrando aqui que este vídeo faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, que é um evento no qual eu vou te mostrar o caminho para você faturar alto neste mercado, milionário, bilionário. Às vezes eu faço essa ponte entre o milionário e o bilionário, nós estamos falando já de trilionário, né? Mas vamos colocar aqui neste mercado, bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Então, este evento tem esse propósito. Ensinar esse caminho para você poder faturar alto nesse mercado também. Você que está começando a sua atividade profissional nesta área. Ok? Dias 28, 29 e 30 de novembro, agora 2022, a partir das 29 e 30. Será 100% online e 100% gratuito. Não perca esta oportunidade de auferir mais conhecimentos sobre esse assunto importante. E se inscreva aí, né? No nosso link da bio. Ok? Então, jornada do crédito de carbono. Este vídeo faz parte do aquecimento. Ou seja, nós estamos aí engrenando para nesse dia, a partir do dia 28, 29 e 30, aí nós temos uma interação na nossa jornada. Ok? Feito isso, né? Dito isso, seguimos aqui com o nosso assunto, que é como se iniciar no mercado de carbono. Bom, quando nós iniciamos, nós temos pouca experiência, pouco convívio com os parceiros, com os agentes, com o mercado, enfim, com o assunto como um todo. É natural como a gente, quando a gente começa uma atividade profissional, quando começa tudo na vida, né? A gente tem uma fronteira ainda pouco definida, tanto quanto amorfa, né? Nós não sabemos os nossos horizontes, não sabemos bem os desafios, não sabemos bem os interlocutores, então é muito importante que a gente se antene para poder rapidamente avançar no conhecimento e poder atuar nesse mercado. Não perder tempo, né? Não gastar energia desnecessariamente. Ir direto ao ponto e procurar ganhar essa experiência o mais rápido possível. Ok? Então, aqui eu gostaria de dizer para vocês que tem alguns pontos muito importantes, né? Que todo interessado em conhecer o mercado de crédito de carbono, desenvolver projetos, enfim, atuar nessa área, tem que compreender alguns pilares. Eu vou explorar esses pilares cada dia a mais, inclusive na nossa jornada, né? Em outros eventos, em outras oportunidades, nós vamos aprofundando esses pilares. Mas eu gostaria de trazer aqui algumas questões-chave nesse momento para que você possa ir refletindo e poder encontrar os caminhos para você atuar de imediato nesse mercado bilionário, né? De crédito de carbono e também possa faturar alto com ele. Ok? Então, esses pilares são os seguintes. Primeiro, compreendendo o mercado de carbono. Você tem que entender como funciona esse mercado, pelo menos a essência. Então, nós temos o mercado regulado e temos o mercado voluntário. Dois nomes bem importantes. O mercado voluntário também é chamado de mercado não regulado. O regulado está ligado a regulações. Portanto, vem da Convenção 4 da ONU sobre Mudanças Climáticas e principalmente do Protocolo de Quioto, que estabeleceu várias metas de redução de emissões aos países industrializados. E não podendo cumprir com essas metas, não podendo atingir essas metas, poderiam recorrer a mecanismos de mercado, mecanismos de flexibilidade. Então, surgiram lá três mecanismos de mercado e um que está muito atrelado aqui ao Brasil, que o Brasil foi importante desenvolvedor de projetos de crédito de carbono na época do MDL, que durou até 31 de dezembro de 2020. que é o seguinte, então, nós podemos desenvolver projetos aqui no Brasil para reduzir as nossas emissões e comprovar essas reduções por certificação. Podemos vender esses créditos chamados de ESS, Certified Emissions Reductions, em inglês, CERs, em português, Reduções Certificadas de Emissão, os vulgos créditos de carbono. Ok. O MDL trouxe um histórico, uma aprendizagem muito grande nesse mercado regulado. Mas existem outros mercados regulados, por exemplo, o comércio de emissões, que é um dos outros mecanismos que foram previstos lá no protocolo de Kyoto. E temos a implementação conjunto também. Esses dois outros mecanismos valem apenas para os 39 países do anexo 1, países desenvolvidos. Então, o Brasil ficou de fora. Mas veio o Acordo de Paris e também prevê agora mecanismos de flexibilidade, mecanismos de mercado, que são dois, as ITMOS e os ERs. São siglas próprias, tem muitas siglas nesse mundo aqui. É uma das coisas que você tem que também aprender, as siglas, conviver com as siglas. Tem o NFCCC, IPCC, NDC e assim vai. Tem CIR, tem ITMOS. Então, são créditos de carbono no Acordo de Paris. E nós estamos exatamente nesse momento agora da COP27, regulamentando, criando todos os elementos indispensáveis para que esse mercado comece a funcionar aos moldes do que já funcionou na época do protocolo de Kyoto, mas com modificações. Então, é regulado por quê? Regulado porque existem acordos internacionais que vinculam. O Acordo de Paris, ao contrário do protocolo de Kyoto, não tem essa divisão de países. Anexo 1, não anexo 1, continha lá no protocolo de Kyoto. E nós, sendo não anexo 1, nós não tínhamos metas obrigatórias. Nós, digo Brasil, né? As empresas do Brasil. Agora, no Acordo de Paris, todos têm compromissos. Foi assim que foi chamado. Nas chamadas NDCs, Contribuições Nacionalmente Determinadas, que os países se comprometem a reduzir suas emissões. E o Brasil se comprometeu. E tem que criar os instrumentos. E criou agora alguns mecanismos regulatórios, como o Decreto 11.075, está por vias de aprovar também o Projeto de Lei 412, que vem de outras iniciativas e projetos de lei no Congresso Brasileiro. Então, nós temos esse mercado regulado internacional e temos o mercado regulado nacional de diversos países. Da Nova Zelândia, da China, da Coreia. E há, inclusive, alguns mercados regulados subnacionais, como o da Califórnia, algumas regiões da China. Então, nós estamos vivendo aí muitos mercados regulados por outros níveis, em outros níveis, subnacionais e nacionais. Por leis próprias. E o Brasil também está a caminho de andar por esse trilho. Ou seja, termos as nossas próprias regulamentações. Portanto, será um mercado regulado de crédito de carbono. Quase certamente aqui no Brasil. Mas nós precisamos ver se vão ser lançadas premissas parecidas com o que existe hoje no mercado. Então, compreender o mercado de carbono é bastante importante. Estudar isso. Prestar aqui bastante atenção naquilo que nós temos falado. Ler mais, estudar mais, se aprofundar. Segundo, como gerar crédito de carbono. O que gera crédito de carbono? E o que é um crédito de carbono? É um ativo financeiro atrelado à redução de emissões de gases de efeito estufa. Que são aqueles gases que causam o aquecimento global. Efeito estufa é uma das climáticas. Ok? Então, esses créditos têm valor de mercado. E valem quanto? Pode valer de 1 a mais de 100 dólares. Depende do tipo de projeto. E como gerar esses créditos de carbono? Nós podemos gerar crédito de carbono com áreas de florestas nativas, com RED, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, né? Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation. É um termo em inglês, né? Que quer dizer redução de desmatamento em outras palavras. Evitação do desmatamento. Então, áreas na Amazônia, áreas do Cerrado, etc. Ok? É um bem forte hoje. Projetos na agricultura, no agro. Redução, né? Das emissões por oxonitroso, aumento do incremento do carbono no solo. A gente tem integração lavoura-pecuária e floresta, integração com o sistema silvopastoriz, né? Agroflorestas, né? Manejo de pastagens, manejo de rebanhos, né? Pode reduzir as emissões. Ok? Então, no mundo do agro, por exemplo, nós podemos desenvolver projetos sem energias, energias inováveis. Eólica, solar, biomassa, biogás, hídrica, né? Hidrelétrica e assim por diante. Então, nós temos muitas energias. Tivemos já muitos projetos do Brasil registrados, tanto no MDL quanto no mercado voluntário de carbono. E o mercado voluntário de carbono é bastante importante porque hoje ele está mais ativo nesse momento. E os padrões verra-VCS principalmente. Mas temos aí Gold Standard, Social Carbon, entre outros. TCC, no Qatar e assim temos outros. Como gerar esses créditos? Desenvolvendo um projeto. Nós temos que desenvolver um projeto de crédito de carbono. Então, nós precisamos ter um projeto. Não é um direito adquirido. Precisamos desenvolver um projeto de acordo com padrões de mercado. Quais são esses padrões de mercado hoje? Principalmente verra-VCS. Então, nós temos que ler as metodologias, ler as regras, usar os templates, ou seja, o template é o formulário que tem que ser preenchido, aplicar corretamente essas metodologias, desenvolver um projeto que vai dizer, entre outras coisas, quantos créditos de carbono vai gerar em um determinado período de acreditação. Os projetos do agro são de 20 anos, por aí. Os projetos florestais, são de 30 anos, por aí. Eu digo por aí porque pode variar. Pode ser mais, pode ser menos. Os projetos de energia normalmente de 7 anos com duas possíveis renovações, 7 mais 7 mais 7, ou de 10 anos sem renovações. E aí tem algumas diferenças de quando que é conveniente renovar ou não renovar, depende um pouco disso. As renovações dependem do chamado baseline, da linha de base, que você tem que rever a cada período desses. Nos projetos RED, nós temos que rever a taxa histórica de desmatamento na região, o alvo do projeto, a cada 6 anos segundo as regras da VERA, do DCS, que é o mercado voluntário, que está bem ativo conforme eu dizia. Então é importante entender como gerar esses créditos de cabos. Vai desenvolver um projeto, vai registrar esse projeto num padrão de mercado, por exemplo, na VERA. Esse projeto vai ser então registrado a partir de uma abertura de conta. Você vai depois passar para uma auditoria de terceira parte chamada validação. Essa validação vai ser feita por um organismo chamado VVB, que é uma auditora. Esse projeto então passará a ser validado e eventualmente verificado periodicamente, pode ser a cada ano, a cada 2, 3 anos, depende do tipo de projeto, mas projetos florestais vai para cada ano. Você vai contratar um auditor, uma certificadora que vem analisar o seu projeto, fazer a validação, verificação do seu projeto e com base nisso é emitido um relatório de verificação. Esse relatório de verificação vai ser encaminhado à VERA, que vai então, por solicitação do interessado detentor do projeto, emitir os créditos que a mão em favor do detentor do projeto ou seus sócios, seus co-partícipes no projeto. Ok? Então é assim que se gera. E esses créditos depois podem ser transacionados, podem ser vendidos. Então aí vem o outro pilar, o terceiro pilar bem importante, como comercializar os créditos de carbono. Onde eu posso comercializar esses créditos de carbono? Normalmente eu posso comercializar Balcão, um ou outro interessado que me procura. Está lá na VERA, aparece já lá no site da VERA como projeto registrado, em validação ou já certificado, ok, vão aparecer compradores. Eu conheço muitos compradores e também vendedores de créditos de carbono. Então é importante você ter uma interface, uma interlocução com quem entende desse assunto. Tanto na elaboração do projeto que conhece o mercado também, como quem conhece a comercialização. Quando a gente não tem experiência, a gente deve aprender com quem já fez. Então é importante você ter boas parcerias, nesse sentido, é fundamental ter boas alianças. Ok? Isso é bem importante, né? como tudo na vida, Ter boas conexões, uma boa rede de contatos. Isso é fundamental em qualquer atividade profissional. Pois bem, então você que está começando, né? Você já sabe agora que você tem que compreender o mercado de crédito de carbono, você tem que entender como gerar crédito de carbono elaborando o projeto e também tem que entender como comercializar os créditos de carbono e como que se comercializa. No balcão, como eu disse, bilateral ou por mesas, é um ambiente um pouco ponto, que nós temos que comentar aqui como comercializar os créditos de carbono. Isso é bem importante também. Como transacionar. Estávamos dizendo aqui que tem várias maneiras de transacionar os créditos de carbono. No balcão, em mesas, em plataformas, também em outras formas, com leilões, com chamadas públicas, entre outros. Então nós temos várias formas. E aí você tem que se habituar, né? A interagir com esses diferentes atores. Estabelecer uma rede de contatos para que você possa transacionar esses créditos de carbono no mercado também. Quando você começa, ainda existem muitas fronteiras por desvendar, por assim dizer. Mas é importante as conexões. É importante estar bem ligado, né? Com os atores nesse contexto e se relacionar bem. Iniciando assim a sua trajetória nesse importante mercado. Muito bem. Então vimos aqui os três pilares, né? Lembrando que este vídeo faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono. É um evento no qual eu vou mostrar para você aí o caminho para você faturar alto nesse mercado bilionário de crédito de carbono mesmo começando do zero. Dias 28, 29 e 30 de novembro 2022 a partir das 19 horas e 30 minutos. Ok? Será 100% online, 100% gratuito e se inscreva aí na bio, no link da bio. Ok? Muito bem. Falamos dos três pilares para que você, iniciante, possa atuar nesse mercado de crédito de carbono. compreender o mercado de crédito de carbono, como gerar crédito de carbono e como comercializar crédito de carbono. Bastante importante entender essa lógica desses três pontos. Eu ainda vou elucidar mais em outras oportunidades, mais pormenores, mais particularidades destes pilares. Mas você, iniciante, né? Que está começando a sua jornada, a sua trajetória, né? Neste mercado de crédito de carbono, né? Que você está desenvolvendo projetos ainda muito no início, né? O que você pode efetivamente oferecer, né? O que você pode propor aos seus potenciais clientes? Certamente, você está inserindo aí numa região, né? Que você tem deslumbrado oportunidades, conhece pessoas, proprietários, industriais, empresários, né? Agricultores e assim por diante. E você deve estar pensando, poxa, como que eu consigo entrar nesse mercado? Uma das primeiras coisas que você pode oferecer é o PIN, Project Idea Note, que é um estudo de viabilidade, né? Você pode fazer um estudo de viabilidade técnico e econômico, pegar lá todas as premissas, né? Do mercado de carbono, aqueles pilares, e ver. Esse projeto se encaixa, esse projeto reduz ou remove gases de efeito estufa, esse projeto aqui tem escala, tem elegibilidade, tem adicionalidade, tem viabilidade técnica e econômica, que se aplica aos diferentes escopos do mercado, dos padrões de mercado, vamos analisar. Então, você pode oferecer isso, desenvolver toda a estratégia técnica e também financeira desse projeto para ver se ele vai ter viabilidade técnica e financeira. Perfeito. Então, esse é um dos produtos que se pode oferecer. Quanto vale isso? Pode valer 10, 20, 30, 50 mil reais, depende, né? Às vezes, se inclui também fazer o PIN no risco, às vezes, pode ser um sócio, um parceiro, deixa eu ver, um parceiro nesse mercado. Estou aproveitando bastante aqui, por isso que ficou esse barulhinho. Mas tudo bem, né? Refrescou um pouco aqui. Depois, você pode oferecer consultoria técnica. Você pode, no caso, inventários florestais, por exemplo, projetos RED, estudos sociais, diagnósticos, socioeconômicos, diagnósticos das comunidades, estudos de biodiversidade, pode oferecer uma gama de serviços nessa área de consultoria técnica, preparando a empresa para que ela possa desenvolver sua estratégia ESG, sua estratégia de carbono, sua gestão corporativa, gestão climática, e também detectar projetos de grande carbono com potencial. Você pode fazer esse meio de campo, fazer essa assessoria, essa consultoria. Ok? Então, esse é um segundo produto que você pode oferecer. Terceiro produto, você pode elaborar o PD, o PDD, Project Description, ou Project Design Document, que é o projeto propriamente dito. Se você não sabe como fazer, como eu disse, se alie com quem sabe fazer, para você poder iniciar. Depois que você tiver já um arranque, você pode ter mais condições de desenvolver atividades um pouco mais autonomamente. Correto? Então, essa é uma possibilidade também. Um outro produto importante que você pode oferecer aos seus potenciais clientes. E depois, nós temos aí o desenvolvimento de tecnologias. Você pode desenvolver modelagens, pode desenvolver startups, modelos de negócio, tokenização, você pode desenvolver uma série de tecnologias relacionadas às energias, detectores, sensores, uma frente enorme de tecnologias para coleta de dados, para monitoramento. Você pode ser responsável pelo monitoramento, acompanhar esse processo todo de monitoramento. Então, você tem todo um escopo aí que você pode atuar. Depois, para os profissionais que são da área jurídica, legal, os advogados, etc., você pode dar consultoria jurídica a esses empreendedores para você poder acompanhar todo o processo, fazer as negociações, entabular contratos, redação de contratos, análise de documentos, documentos das terras, documentos da propriedade, documentos fundiários de várias naturezas. O mundo dos negócios todo aí é o mundo todo regido por contratos. Análises econômicas também se pode fazer, para quem é da área das ciências sociais aplicadas, economia, contábil, administração, você pode fazer análises econômicas desse empreendimento, fluxo de caixa, análise de viabilidade, você pode fazer uma gestão de custos, análise das receitas, cenários diferentes, fazer análises com diferentes cenários, análise do câmbio, o câmbio exerce um importante efeito na geração de receitas e assim por diante. Conhecer também as interfaces relacionadas ao mercado como um todo, análises econômicas. Depois, intermediações também, você pode fazer uma parte, não é negocial, mas comercial também, você pode oferecer isso, comprar e vender, transacionar, intermediar, você pode participar de alguma rodada de compra e venda, também é interessante. Como eu já disse, os contratos, toda a parte de contratos, de compra e venda de créditos, das transações com os agentes econômicos, assessoramento e invalidação, verificação e certificação do acompanhamento do projeto, do acompanhamento desses trâmites junto às VVBs ou às EODs, no caso do MDL e dos outros mercados que estão por vir. Então, eles têm aqui já uma série de possibilidades de atuação que você pode exercer. Veja só, como tem coisas e mais coisas a fazer, atividades que você pode desenvolver nesse contexto do mercado de crédito de carbono e também na elaboração de crédito de carbono, na comercialização de crédito de carbono e tudo mais. Lembrando aqui que o nosso vídeo em questão agora faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, um evento no qual eu vou mostrar o caminho para você faturar alto nesse mercado bilionário de crédito de carbono mesmo começando do zero. Dias 28, 29 e 30 de novembro 2022 às 19 e 30. Será 100% online e 100% gratuito. Se inscreva no link da BIM. Então, estamos falando aqui dos produtos que você consultor, jovem consultor no mundo do carbono, do mercado de carbono, pode oferecer aos seus potenciais clientes. Muito importante você visualizar todas as possibilidades. Ah, mas eu não sei todas as possibilidades. Como é que eu posso ofertar isso? Como é que eu posso entrar nesse mercado? Como é que eu posso ser um profissional que me desenvolve nessa área? Assista os nossos vídeos. Participe das nossas ações. Se informe mais, leia mais, participe em mais eventos e assim você vai se capacitar. Tenha mais entrada nesse mercado na medida que você está se expondo a ele. Então, é isso. Nós temos que começar a nos aprofundar na questão para poder saber mais e poder oferecer mais por conseguinte aos nossos potenciais clientes. Ok. Então, nós temos aí francas possibilidades de atuação. eu diria até em ciência, em capacitação, em frentes de pesquisa, em empresas que já estão se desenvolvendo. Você pode atuar aí com uma quantidade, uma repartição específica de ESG na empresa, na parte de gestão de carbono. Você pode atuar nas grandes empresas de auditoria, você pode trabalhar nas ONGs. Tem várias frentes aí que você pode atuar. no caso de você fazer uma consultoria. Eu queria refletir com você que agora a experiência sempre é válida de procurar passar aqui a experiência que a gente tem tido. Como que você faz um trabalho técnico? Um trabalho dessa natureza que tem conotações econômicas. Todo trabalho técnico que nós desenvolvemos tem implicações econômicas e financeiras. O projeto tem que parar em pé. Ou seja, tem que ser viável economicamente. Técnica e economicamente. Então, nós vamos visualizar um projeto, vamos nos ligar num potencial projeto, vamos discutir as premissas básicas com o proprietário, com o dono, com o empresário, com o industrial, com quem quer que seja, com a outra consultoria parceira e assim por diante. Então, nós vamos, em função disso, elaborar uma proposta de trabalho. Uma proposta que deve conter basicamente, eu sempre digo, uma proposta tem que ser a cara do consultor. A proposta tem que ter uma boa redação, uma boa apresentação, tem que ser clara, objetiva, sucinta, tem que ser muito bem desenvolvida. Essa proposta pode ser uma, duas folhas, mas tem que ser bem desenvolvida, tem que ser contundente para convencer o teu potencial cliente a aceitar essa proposta. Normalmente, ele não vai aceitar a primeira que ele vê na frente, assim como você não aceitaria. Então, a proposta é a cara do consultor. Bem escrita, bem elaborada, apresentada, então isso tudo é muito importante. Faça uma boa proposta, uma proposta competitiva, uma proposta que tenha possibilidade de ser aceita, de pronto, de preferência, pelo seu cliente. Também você pode negociar com ele, você pode ter uma margem de negociação aceitável, você tem que saber também um pouco trabalhar essas questões. Você tem que dimensionar essa proposta todos os prazos, é importante essa responsabilidade com o prazo. Quando o cliente quer desenvolver um trabalho, ele quer cumprir um prazo, ele tem pressa, ele quer fazer aquele trabalho num prazo determinado, ele não quer que atrase, ele quer qualidade também, ele quer qualidade, prazo, preço justo. Às vezes, ele pode estar disposto a pagar mais se ele ver que aquela proposta tem um escopo que interessa bastante a ele, mais do que uma outra mais barata. Então é importante definir bem e ter essas responsabilidades. Ter um dimensionamento adequado do trabalho, dos recursos, os recursos materiais, financeiros, humanos, tecnológicos, logísticos, temporais, o tempo, né? Então todos esses recursos precisam ser dimensionados na proposta pra que você possa ter êxito. E depois que ele aceitou essa proposta, assim desejamos, fazer um bom contrato, com uma redação apropriada, com as cláusulas corretas, uma boa definição do escopo, do objeto do contrato, dos prazos, da validade, do fórum. Tem toda uma regra pra fazer contratos que os advogados sabem fazer bastante esses contratos. A gente com a prática vai pegando também cancha. Você tem que definir na sua proposta também, no contrato aí, na proposta que vai derivar ao contrato a sua equipe, as possíveis parcerias é bastante importante, às vezes pode ter um que vai fazer uma parte, pode subcontratar, você pode delegar pra alguém fazer uma parte. Por exemplo, inventário de florestal, você não quer fazer, você delega pra um outro colaborador, um outro colega lá da região amazônica. Você não quer fazer a parte social, você contrata ou subcontrata, especialistas e assim por diante. Então você tem que ter instrumentos, instrumentos pra fazer boas propostas, pra você ter chance de desenvolver bons projetos. Então fazer uma boa proposta, dimensionar bem os custos, dimensionar bem os recursos de uma forma geral, custos, pessoas, logística, tudo isso, não subestimar, também não subestimar, não inflar, mas ter uma margem sempre que existem riscos. Então lembre-se que sempre você tem que trabalhar com uma certa margem. E depois colocar aí a sua participação. Eventualmente você pode entrar no risco em algum projeto, tendo alguma possibilidade de ter uma sociedade, algum tipo de relação com o desenvolvedor, com o detentor do projeto, que você vai ser o desenvolvedor, mas ele vai ser o dono do projeto, o seu cliente. Então você pode também trabalhar no risco, mas não arrisque muito, arrisque só de forma calculada, não arrisque mais o que você pode e o que você deve. Se você tem 100 laranjas na sua mão, você não deve colocar todas elas para o risco, você tem que ter algumas de garantia, você tem que ter alguma coisa na sua mão, guarde 50%, 70%, arrisque 20%, 30% ou mais, dependendo do seu grau de risco, do seu arrojo enquanto investidor, enquanto técnico que quer participar de uma empreitada. Então o risco também tem que ser bem avaliado, bem calculado, não arrisque mais do que se deve para não ter implicações maiores para o seu negócio. Então demos várias dicas aqui de como você pode desenvolver atividades de consultoria nesse mundo do carbono, desenvolvimento de projetos de carbono, mercado de carbono, mas eu gostaria de falar muito mais aqui sobre isso e em outras oportunidades a gente vai aprofundar. Lembra então aqui que o nosso vídeo com questão agora que nós estamos terminando faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, um evento no qual eu vou te mostrar o caminho para você faturar alto nesse mercado bilionário de crédito de carbono começando do zero, mesmo que seja sem experiência nenhuma, mesmo começando do zero. Dias 28, 29 e 30, de 11 de 2022, a partir das 7h30 da noite 100% online, 100% gratuito e se inscreva no link da bio. Um grande abraço meus amigos, nos vemos no próximo vídeo.